Olha, vamos voltar a falar agora da situação dos agentes de saúde de combates a endemias aqui da Prefeitura de Maceió. Após a Assembleia realizada hoje, eles decidiram recusar a proposta apresentada pelo município. E caso não haja avanço nas negociações, na próxima semana, os trabalhadores devem entrar em greve. Vamos entender como o presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, a Deilton Ferreira, que vai explicar agora sobre essa reunião de hoje, essa Assembleia de hoje. Acompanhe. Na manhã de hoje, a categoria decidiu por rejeitar a proposta do município. E autorizou também as lideranças sindicais a elaborar uma nova proposta e apresentar na Justiça. Caso aconteça do município não chegar a uma conclusão e implantar o piso salarial dos agentes de saúde, poderá também acontecer uma greve. Pois é, a gente tem acompanhado essa movimentação. Eles saíram, estavam ocupando a secretaria por vários dias. Aliás, a Secretaria de Economia, houve uma promessa de que haveria uma reunião, uma decisão, mas, pelo jeito, o impasse continua. Olha, a gente vai voltar a contar agora a história de moradores da Ponta Grossa que tiveram suas casas vendidas por uma estelionatária. Você se lembra desse caso? Pois é, ela vendeu imóveis que não eram dela. E o pior é que a Justiça ficou do lado de quem vendeu as casas e já foram vendidos, inclusive, mandados de desocupação das casas que foram vendidas por essa estelionatária. Imagina só. Tem gente que não tem pra onde ir. A reportagem é de Beatriz Lacerda. É assim que Dona Joana passa a maior parte do tempo. Deitada no sofá, descansando no único imóvel que conquistou na vida, depois de muito trabalho. A aposentada de 70 anos e o filho vivem nesta casa humilde, no bairro da Ponta Grossa, em Maceió, há 13 anos. Dona Joana comprou a casa em 2009, pelo valor de 27 mil reais. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, toda riqueza que eu tenho é essa casa. E já porque foi deixada pelo meu pai. Ele deu dinheiro pra eu comprar a casa. Aí eu comprei a casa. A família tem os documentos que comprovam a posse. Uma certidão de compra e venda feita no cartório do 6º Ofício de Registro Civil e Notas de Maceió. Além disso, as contas de água e energia estão no nome da aposentada. Mas Dona Joana perdeu a paz quando começou a receber ordens de despejo. A última foi uma decisão da Justiça, ordenando que ela desocupe a casa. O documento de emissão de posse, assinado pelo juiz José Afrânio dos Santos Oliveira, da 29ª Vara Civil da capital, deu um prazo de 60 dias para a desocupação. A determinação atendeu ao pedido de uma mulher, que disse ter comprado a mesma casa em 2018. Os filhos da Dona Joana recorreram e contrataram um advogado. Minha mãe foi, tomou um empréstimo de 5 mil reais, foi com ela, tomou esse empréstimo e pagamos um advogado, né, pra não sair da casa, né. Pagamos 4 mil reais um advogado e aí ele tava na causa, né. De repente, quando foi hoje, chegou essa notícia, né. Na verdade, a mulher que comprou essa casa, sempre vinha pessoas aqui, né, dizendo que comprou a casa e a gente nunca gritava. Até porque minha mãe tinha um documento dessa casa. Nunca pensou que ia dar esse problema todo. E os pessoal sempre, quando chegava aqui, dizia que essa casa tá no Facebook, dizia que essa casa tava pra vender. Eu dizia, não, essa casa aqui é uma antiga dona que tá tentando vender essa casa, mas essa casa aqui realmente é da minha mãe. Mesmo com a decisão da justiça, Dona Joana diz que não vai sair. Eu não vou sair, né. Eu não vou sair, porque se entrar, pra entrar dá trabalho pra sair. Pra entrar dá trabalho pra sair. E eu tô no dentro não, tô no dentro não. Eu dei o que der. Eu, quando eu sou de pagar, eu não tenho. A Dona Joana não foi a única a receber uma ordem de despejo aqui no bairro da Ponta Grossa. Os vizinhos dela também estão recebendo intimações da justiça, pedindo pra que os moradores saiam das casas. Todo esse problema começou depois que uma golpista aplicou o golpe da casa própria. Ela anunciava essas residências na internet e cobrava preços irrisórios de até 20 mil reais. Quem comprava as casas da estilionatária levava um golpe. E agora, os verdadeiros donos das casas estão com medo de ter que deixar os seus imóveis. Essas vizinhas estão preocupadas e já recorreram dos pedidos de desocupação na justiça. Porque não existe você comprar uma casa por 25 mil. Não existe de jeito nenhum. Peço apelos à autoridade. Sem ter pra onde ir, o filho de Dona Joana fez um apelo ao Poder Judiciário. Porque se eu tivesse errado, eu dizia, a mãe bora sair da casa dela, mas não está certo. Nós moramos aqui dentro de 2009. Minha mãe comprou essa casinha com muito sacrifício. Todo dia ela diz, olha meu filho, quando eu morrer você vai ter seu cantinho. Pra não estar pagando aluguel, pra não depender de ninguém. E você, de uma noite por dia, se ver numa situação dessa, fica um negócio difícil. Eu peço ao senhor juiz que reveja essa causa aí. Em nome de Jesus, porque eu sei que o senhor é juiz, mas Deus é Deus de Deus. E eu creio que Deus vai trabalhar no coração do senhor. E minha mãe não vai perder a casa dela, não. Porque essa casa aqui realmente é da minha mãe. E se Deus deu, Deus vai cumprir. Deus vai mostrar que quem está falando a verdade é a minha mãe. Olha que tristeza, né? Dona Joana, do filho dela. E a gente tinha mostrado esse caso, inclusive como denúncia aqui na TV Pajussara, mostrando que a senhora Natália estava vendendo várias casas. As pessoas iam lá, olhavam qual era a casa, estavam interessadas em comprar, mas as outras pessoas têm os documentos. Então, assim, alguma coisa aconteceu aí, né? É preciso explicar como foi que essa decisão chegou, mesmo a pessoa tendo o documento pra provar que tinha comprado a casa. Nós fomos atrás de respostas, mas a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça não conseguiu ainda contato com o juiz deste caso, né? Vamos continuar acompanhando pra saber as explicações, né? Porque, inclusive, ela pegou um empréstimo, veja só, pra pagar um advogado, porque não tinha como pagar um advogado. E mesmo se defendendo, mostrando as provas, a justiça ficou do lado da outra parte, né? E precisa saber por que isso aconteceu. Mas que dá uma tristeza, dá, né? Uma tristeza muito grande dessa família e das outras, né? Que estão preocupadas. Inicialmente, só chegou a mandar a desocupação dessa casa, da dona Joana, né? Mas tem as outras que também estão numa situação muito complicada. Vamos continuar acompanhando.